Bom dia, boa tarde, cabine da cunenda, aqui fala filho do venda E uma magrela passou do meu lado e disse Filho do venda, você é infantil Eu lhe disse, por quê? Não sou nada, como assim infantil? Disse, no futuro você quer ser quê? Eu lhe disse, quero ser porranja, vermelho! Ela me olhou e disse, puta, você é um porra